Os manifestantes liderados pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, iniciaram a concentração na sede da Gespisa e seguiram em passeata a Praça Rio Branco, no centro de Teresina. Um grupo movido por palavras de ordem, chegou a entrar na agência da Caixa Econômica Federal, localizada no cruzamento das ruas Areolino de Abreu e Davi Caldas. O ato protestou principalmente contra o projeto de lei de número 4330 de 2004, que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa. O serviço de transporte público da capital foi dificultado e esteve em tráfego lento, especialmente na região do centro. Nós esperamos, naturalmente, pressionar o Congresso para que esse projeto não vá à votação, para que seja engavetado esse projeto que retira direitos dos trabalhadores. Esse é o principal foco dessa manifestação.